Música 24 de outubro de 2017 Corinthians perde para o Botafogo e diferença para Palmeiras e Santos cai para 6 pontos Ex-goleiro Marcos lança cerveja artesanal e pede permanência de Alberto Valentim Respirando no Campeonato Brasileiro a 4 pontos da zona do rebaixamento São Paulo segue preparação para o clássico de sábado contra o Santos no Pacaembo E o goleiro Sidão abre o jogo sobre o momento do tricolor E ainda a preparação da Ponte Preta para encarar o Corinthians no domingo E o humor dos meninos do Mesa Quadrada Olá, boa noite! Pois é, gente, foi a quinta derrota do Corinthians neste campeonato Todas elas no segundo fundo Ontem o time de Fábio Carilli mais uma vez não teve uma boa atuação E acabou derrotado para o Botafogo por 2 a 1 Além do revés, um lance bastante polêmico em cima do Jô No final da partida deixou os corintianos muito bravos com a arbitragem No Engenhão, o Botafogo recebeu o Corinthians Que quase abriu a contagem nesse chutaço do Marquinhos Gabriel no travessão O Botafogo respondeu com essa jogadinha ensaiada Ainda no primeiro tempo, o Cássio fez mais duas boas defesas Só que no segundo tempo não teve jeito Brenner, livre-livre dentro da área, fez 1 a 0 para o Fogão Apesar do resultado ruim, o Corinthians foi para cima e empatou com o Jô 14º gol dele no campeonato O Botafogo quase voltou a ficar em vantagem nesse chute do Brenner Que foi para escanteio E foi justamente de um escanteio que saiu o segundo do time carioca Igor Rabelo subiu bonito e recolocou o Fogão na frente, 2 a 1 O Igor Rabelo ainda protagonizou o lance mais polêmico dessa partida O zagueiro do Botafogo derrubou o Jô dentro da área Mas o juiz Rodrigo Raposo não deu o pênalti Final Botafogo 2, Corinthians 1 É a vantagem a segunda vez nesse segundo turno que fica 6 pontos Não é a primeira vez É uma vantagem ainda considerável Mas se a gente quer algo no campeonato Nós temos que concentrar mais e não deixar que esses detalhes que resolvam uma partida Que a gente continue tendo esses resultados negativos por falta de concentração ou algo assim Eu sou muito ciente das coisas que eu falo Eu acho que um jogo desse tamanho Um time brigando por título, outro buscando libertadores Não pode colocar um árbitro inexperiente para um jogo desse tamanho Desculpa a arbitragem, comissão de arbitragem Mas tem alguma coisa errada nesse sentido Foi falta de critério Não foi só o Corinthians Que ficou Botafogo não falou nada porque conseguiu o resultado Mas teve falta que dá para um lado e não dá para o outro As informações é que foi pênalti no Jô Essas são as informações que a gente viu Não quis nem ver a imagem ainda Quis vir aqui logo para fazer entrevista Para dar entrevista Então é isso É uma sequência de muitas coisas O nervosismo foi porque o árbitro levou o jogo para isso Acho que a comissão de arbitragem nessa fase final de campeonato Tem que colocar árbitros mais qualificados, mais experientes E não um cara que não tem critério para as duas equipes Grande noite para você que acompanha o Gás Esportiva O Botafogo Esse trocadilho não é novo Mas botou fogo no campeonato Essa é a realidade Ontem eu dizia aqui no Gás Esportiva Que uma derrota seria normal É um clássico, um jogo fora de casa Nada fora do normal perder no Rio de Janeiro Também a diferença do Corinthians continua sendo muito grande A gente está a oito rodadas no final do campeonato É uma diferença ainda gigantesca Ou seja, o Corinthians continua dependendo só dele Ontem não jogou mal Mas também esteve longe de ser brilhante Apresenta ainda O Corinthians estava acostumado a contra-atacar E ontem ele deu vários contra-ataques E na bola parada No jogo aéreo O Corinthians tem se mostrado eficiente durante todo o ano Essa é a realidade O Corinthians tomou muitos gols de bola alçada na área E quanto ao pênalti Veja só O Corinthians foi prejudicado em alguns jogos Nesse campeonato brasileiro Como contra o Curitiba O Jô fez um gol legal que a arbitragem anulou Contra o Flamengo O Jô fez um gol legal que a arbitragem anulou Mas o Corinthians também acabou sendo beneficiado Por exemplo, no jogo contra o Vasco Quando o Jô acabou fazendo aquele gol com a mão mesmo Que não intencionalmente Enfim, então Esse foi um erro Para mim o pênalti existiu Se o Corinthians ia converter ou não É um outro papo Mas o pênalti deveria ter sido marcado De qualquer forma Independentemente da arbitragem O Corinthians tem que focar nele Então o maior problema do Corinthians hoje Muitos passes errados Algo que o Corinthians fazia bem no primeiro turno E nesse segundo turno está um desastre Não consegue acertar uma bela sequência de passes E manter a cabeça no lugar O Corinthians ainda é dono da situação Chico Bom, boa noite Celso Boa noite Michele Eu gosto de ter essa certeza que você tem Eu acho que o Corinthians está perdendo o controle Dentro de campo E fora de campo Já começa a acontecer uma série de coisas Que já vai Vamos dizer assim Levando a gente a pensar na teoria da conspiração Bom, eu não vou falar as coisas de dentro de campo Que você já falou E eu concordo com você Rui de passe Queda de produção de Fagner, Rodriguinho Jadson Para dizer a verdade Você pode contar só com dois jogadores O Cássio e o Jô O Jô quando tem O Gabriel também, né? É, o Gabriel ontem jogou muito Aí tem o Carilho O Carilho ontem tirou o Gabriel de campo E colocou o Cazin Quer dizer, o que vai resolver Se você tirar o Gabriel e colocar o Cazin? Absolutamente em nada Porque o Cazin em nada é nada Não joga nada Fez um ou dois gols pelo Corinthians Fez dois gols pelo Corinthians A temporada toda E vai continuar não fazendo nada Uma contratação ruim Ele pode ser bom de ambiente Mas é ruim como treinador Agora, o que está me preocupando São fatores extra-campo Por exemplo O Prato fez um gol de mão Domingo O primeiro contra o Flamengo O Jô Vamos admitir Fez um gol de mão E foi validado Os dois gols foram validados Quem sofreu O massacre psicológico Da mídia inteira E todo mundo criticou Não foi só na internet Não Que internet é bobagem Se você levar em consideração A internet Qualquer um escreve Qualquer um fala Então quer dizer que A internet é É É modinha Mas Gente tem mídia Importante Virou e falou que o Jô Não tinha caráter Que o Jô Tinha sido mau caráter E não admitir Que fez o gol Com a mão E lembrando O Santo Rodrigo Caio Que não joga nada Mas virou santo Porque Ele teve fair play No jogo contra o Corinthians No campeonato paulista Quer dizer Massacraram o Jô Massacraram o Jô Massacraram O Prato Ninguém fala nada Ninguém abre a boca Para falar que o São Paulo Ganhou do Flamengo Fazendo um gol de mão Fazendo um gol de mão Mas muito bem Renato Gaúcho Colocou Quarta Domingo O time Reserva do Grêmio Para enfrentar o Palmeiras E jogou Com o time titular Aqui Contra o Corinthians Ué Mas vai não Vai que não Peraí Ele vai jogar agora Com o Barcelona E o Guarquil E daí Por que que não colocou O time titular Contra o Palmeiras Ou recheou mais E entregou o jogo Para o Palmeiras Então quer dizer Tem umas coisas acontecendo E esse pênalti Que não foi dado Que eu já começo A suspeitar Que tem neguinho Esfregando a mão Para que o Corinthians Né Deixe o Santos Ou o Palmeiras chegarem Porque os outros Não tem mais chance De chegar Tem mas são remotas Então eu acho assim Que o Corinthians Tem que se preocupar Dentro de campo Com o futebol Que não está jogando E fora de campo Com o extra campo Que já começou A aparecer E veja essa notícia Que a Michelle Vai dar agora Para comprovar O que eu estou dizendo Que o extra campo Pode influenciar No título do Corinthians Pois é Após o apito final O atacante Corintiano Clayson Se envolveu Em uma confusão Com policiais Que protegiam A equipe de arbitragem Para prestar Esclarecimento Sobre o caso O Clayson Foi encaminhado Ao Juizado Especial Criminal Do estádio Newton Santos Vamos ver Os policiais militares Relataram Que teriam sido Agredidos Com um tapa Pelo jogador Do Corinthians De camisa 25 E a gente Procedeu até O vestiário Trouxe o jogador O jogador Prestou o esclarecimento Ele contou Que na verdade Ele foi reclamar Com o árbitro Sobre uma Suposta marcação Errónea Durante o jogo O jogo já tinha terminado E essas pessoas Que estavam fazendo A segurança do árbitro Que naquele momento Ele acreditava Ele nem sabia Que essas pessoas Eram policiais Parece que um dos policiais O segurou O empurrou Para que ele não Se aproximasse do árbitro Fazendo a segurança Que é o dever dele E aí De pronto Em ato reflexo Parece que ele Deu um tapa No braço Dos policiais De um dos policiais Fui reclamar Com o árbitro ali Tinha um tumulto de gente Colocaram a mão no meu peito Acho que eu só reagir Para tirar a mão Mas coisa que acontece Todo jogo Acho que não tinha necessidade De tudo isso Mas já está esclarecido E daí que segue Foi com algum policial O que aconteceu Assim Ok Muito mais um reflexo Do que uma Do que uma agressão Sabe É É Mas só que tem um problema E aí que entra A minha teoria Da conspiração Contra o Corinthians Esse juizinho Esse juizinho Sem vergonha Que roubou o Corinthians Porque aqui eu falo a verdade Porque aqui eu falo a verdade Roubou o Corinthians Era para ser pênalti Se ia fazer o gol Outros queiam Mas que foi pênalti Foi feito Então o juiz roubou O juiz e o juiz de linha Ele colocou na súmula Que ele viu O Clayson Agrediu o policial E o juiz de linha E o juiz de linha O juiz de linha Que não deu pênalti Diz que ratifica A posição Desse juizinho Sem vergonha Então Resultado O Clayson Vai ter que responder Um processo jurídico Que vão abrir Um processo jurídico Ele vai ter que ir até o Rio de Janeiro Preso não vai ser Mas pode ficar Suspensa Alguma coisa Vai ficar abalado Psicologicamente Vai ser aquela pressão Quer dizer Vai jogar agora O Corinthians Volta a jogar no Rio de Janeiro Contra o Flamengo Se me falar a memória Então quer dizer Mais pressão Sobre o Corinthians Então Então vejo vocês Aonde está chegando Esse negócio De derrubar o Corinthians Ele não estava fardado Ele não estava fardado Ninguém sabia Quem era o cara Eu não sabia Quem era o cara Era um uniforme azul Aqui Os PMs Pelo menos tem um Usa o Malha A gente sabe quem é E um PM aqui de São Paulo Jamais faria isso Com o jogador Daria um tapa E ontem no Bem Amigos É bom que se diga É bom que se diga O Bem Amigos Ontem tinha uma imagem Bem próxima E o O tal do policial Agride O Clayson Antes do Clayson Rebater o tapa Que o cara fez assim Ele fez assim o Clayson Desculpa E aí o Clayson Acho que eu vou te levar Para a delegacia Depois dessa É verdade Eu pensando seriamente Como disse você No reflexo Ele fez assim Tira a mão daí Assim né Assim né Tira a mão daí O que você quer É uma coisa assim É isso aí É isso aí E aí o juiz bota isso No relatório No relatório da partida No No que ele tem que entregar Então quer dizer O Clayson vai ser processado Vai dar dor de cabeça Para o Corinthians E a pressão aumenta Já deu no Jô E agora vai dar no Clayson Então os caras Querem tirar o título Do Corinthians Percebendo que o time Está abalado Então quanto mais Né No ventilador Mandar melhor Aí o time cai de vez Vejam vocês É a conspiração Querem tirar o título Do Corinthians Bom E a enquete Desta terça Tem a ver com esse Segundo turno Corintiano A queda de rendimento Do Corinthians Se deve A falta de elenco Ao esquema tático Ou aos erros De arbitragem Para votar Acesse Gazeta Esportiva Ponto com Então vamos lá A falta Porque as chances Do Palmeiras Agora de título Ficaram seis vezes Maiores Sim Mas ainda assim O Corinthians Tem 75% De ser campeão Bom E aí Queda de rendimento Se deve A falta de elenco Esquema tático Erros de arbitragem Não Para mim É falta De elenco O Corinthians Ele estava Em uma fase Muito boa E alguns jogadores Caíram de produção E o Corinthians Não O Carilli Não tem jogadores A altura Para colocar Acho que é uma queda De produção Dos titulares E aí tem a ver Digamos Se a gente Se essas são as possibilidades Tem mais a ver Com a falta de elenco Do que com qualquer outra coisa E aí, Chicão? Bom, contando por ontem Arbitragem, lógico Eu voto na arbitragem Porque agora A arbitragem daqui para frente Vai ser fundamental Vai ser fundamental Porque a arbitragem Pode dar o título Para alguém Ontem, por exemplo Se o Corinthians empata Fica sete pontos Do Palmeiras Então, quer dizer A arbitragem Ontem prejudicou Muito o Corinthians Muito Então eu fico com a arbitragem E aliás, é assim Quando favorece o Corinthians Cai o mundo, né? Nossa senhora Só falta o Jesus Cristo Descer na terra Abrir as portas do inferno E o Corinthians Cair lá dentro Agora, quando é contra o Corinthians Contra o Corinthians Está tudo bem Não aconteceu nada É normal Então, peraí A arbitragem Chico Lang Chico Lang É só rapidinho Uma pergunta Vou fazer para ele Rapidinho Porque eu ouvi uma história Hoje Eu quero confirmar Com o Chico Lang Ou o Chico Lang Vai apurar para a gente Ouvi dizer Que os jogadores Estão sem receber salários No Corinthians E que por isso Não estão jogando bem Não é verdade Não é verdade Não é verdade Não é verdade Isso aí pode esquecer O time caiu mesmo De produção Como disse o Celso Agora Isso não justifica O juiz roubar o Corinthians Como roubou ontem Boa Bom, agora vamos ver Como está a classificação Do Brasileirão Faltando ainda Oito rodadas para o final Bora lá O Coringão segue na liderança Com 59 pontos Palmeiras e Santos 53 Grêmio 50 Completam o G4 Cruzeiro e Botafogo 47 Flamengo é o sétimo Colocado com 46 O Vasco tem 43 pontos Atlético Paranense Atlético Mineiro 41 Com 38 estão Chapecoense, Bahia e Flu O São Paulo está na 14ª posição Com 37 Esporte tem 35 Havaí 34 O Vitória já é o primeiro time Na zona de rebaixamento Com 33 pontos Ponte Preto e Coritiba 32 E o Atlético Goianiense Lanterninha 26 pontinhos E chegou a hora Da gente acompanhar O Mesa Quadrada Nesta terça Guilherme Camarda E Vinícius Rodrigues O filho da Dona Marta Separaram Pênalti Dona Marta não Gente Não é esse o nome Da mãe dele Mas ele Dona Márcia Boa Valeu Separaram Um pênalti bizarro Que rolou Na Tailândia Entrevistas inusitadas Dos personagens Da bola E um golaço De um brasileiro Que ficou fora Do prêmio Puskas Boa noite Estamos chegando Com o Mesa Quadrada É isso aí pessoal Começando mais um Mesa Quadrada E é hora de Charadinha E a charadinha De hoje É a seguinte Guilherme Qual jogador De futebol Que tem uma cesta De basquete Gigante Em casa Cesta de basquete Gigante Puta Eu não faço a mínima Ideia É o William William Arão Nossa Que ruim Eu também tenho uma Ah não Lá vem Que jogador Do campeonato brasileiro Sou eu É o Guilherme Não É o Michael Sou eu E aí Também tive charadinha Vamos falar do brasileirão Vai O Santos venceu E o Levir ficou É E o Modesto Roma Júnior Tem explicação Pro Você está demitido Volta Vai Vem Oi Para lá Para cá Vai Volta Vem Ei Estavam falando Que eles estavam Comprometidos Com o grupo No Omelete De De bacon Todo mundo É porco Ninguém é galinha Todo mundo Porque no Omelete De bacon A galinha participa O porco Se compromete Aqui é todo mundo Comprometido E agora Aqui no Mesa Quadrada Uma aula De como o jogo Pode virar Não é mesmo? Olha aí Ele foi bater o pênalti Bateu Blatrava E o goleirão Já foi para o abraço Ganhei 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 Mas parece Que a bola Voltou Meu filho E um brasileiro Revelado no Ituano Resolveu se aventurar No futebol Da Estônia E marcou um gol É está acabando É está acabando mesmo Porque tudo na vida Tem um começo Um meio E um fim Guilherme Ah que bonitinho Mas você pode mandar seu recadinho No hashtag Mesa Quadrada Ou então no nosso Instagram Ou então no nosso Instagram também Né cara Arroba Gui Camarda E Vini Rodrigues TV Tchau pessoal Até a próxima Mas tem Celso Cardoso agora E hoje quem pede É difícil pegar o homem De volta para o Oscar Que nem você pegar Parabéns A extensão vocal dele É muito boa Abraços para o Guilherme Para o Vinícius A gente conversa depois na redação Ele me lembrou O Rei Charles Eu estava vendo o filme Da história do Rei Charles O Rei Charles Para ele dar paciência Com aquelas cantoras Que faziam o coro para ele Biking vocals É E aí ele fez o coro Ele gravou o corinho dele Ó E com a voz dele Que ele conseguia Pegar tons altos e baixos Né O Rei Charles era um gênio Né Demais Aqui entre nós Essa pena que Acabou sendo vítima Da heroína Né Ele foi viciado Em heroína a vida inteira Né E ficou cego Muito cedo Quando criança Agora Ele pegava E o Celso Acho que vai Vamos cair Vamos cair Carrinho do Caminho do Caminho do Não fique cego Pelo amor de Deus Ele está insinuando Que eu vou cair No mundo da heroína É isso Não Ele consegue De infância Ele tinha um glaucoma Que se envolveu De infância E não teve jeito Consegue Bom É o seguinte Quer receber as novidades Do seu time No Facebook É Você quer receber as novidades Do Coringão Do São Paulo Do Palmeiras Do Santos No Facebook Então Olha só Vai lá na página Do Facebook PHZ Esportiva Clique no botão Enviar mensagem E selecione a opção Receber novidades Prontinho Aí é só você escolher O clube do seu coração Você vai falar com alguém Da nossa equipe ali Todo dia cedinho A gente vai mandar pra você Algumas mensagens Não monte não As mais importantes ali As últimas novidades Do seu time Ficou fácil né Então vai no Facebook Envia uma mensagem pra gente Fala ali com a nossa equipe Que está pronta pra te responder Escolhe lá São Paulo Palmeiras Coringão E de manhã você já acorda E já vê Palmeiras tem seis vezes Mais chances de ser campeão Agora Oh meu Deus Amanhã tem clássico Carioca pela Copa Sul-Americana Fluminense e Flamengo Fazem no Maracanã O primeiro confronto Que vai decidir Uma vaga pra semifinal O técnico Reinaldo Rueda Já estabeleceu uma rotina De treinos fechados Nas vésperas dos jogos Do Flamengo Nesta terça-feira Não foi diferente Imagens apenas Do aquecimento E do fim da atividade No Ninho do Urubu Sem berril E guerreiro Mas com Vinícius Júnior Recuperado de lesão O comandante Do rubro negro Tenta achar uma forma De surpreender O rival Fluminense No jogo desta quarta-feira Pelas quartas De final da Copa Sul-Americana Inimigo íntimo Contra o qual O Flamengo Já jogou seis vezes Nesta temporada É um conhecimento bilateral Fluminense conhece o Flamengo Flamengo conhece o Fluminense Eu penso Que não há nenhum mistério Se conhecem as características Dos jogadores Se conhece O estilo de jogo As bondades As debilidades As fortalezas De cada rival E eu acho que Vai passar tudo Por fazer um jogo Inteligente De grande aplicação E saber que As decisões Que tomam os jogadores No campo São vitales Para que se marque A diferença No jogo O Fluminense Disputado da temporada Não venceu Não venceu nenhum Mas está aí O Fluminense O Fluminense O Fluminense Graças a Deus Graças a Deus Resolvi Pasqueiro O Palmeiras O Palmeiras está em ascensão Está subindo Se o Palmeiras Conseguir Conseguir Aquilo que os jogadores Os jogadores preferem Então Eu acho que Eu acho que essa seleção Brasileira Ela está preparada Para essa Copa Eu acho que Ela foi adiantada A uma Copa A Copa do Brasil O pessoal estava Um pouco mais novo Com toda a pressão Que tinha aqui E eu acho que A Copa do Brasil Era ainda uma Copa Do Kaká Do Robinho Do Ronaldinho Gaúcho Do Adriano E essa geração Foi antecipada Uma Copa Então eu acho que Está bem preparada Para essa Copa Na seleção Sempre vai ficar Alguém bom de fora Fora os três goleiros Que estão lá Tem Fábio do Cruzeiro Vanderlei do Santos Tem mais um monte de gente O Praes até o ano passado Também era muito cotado Para ir para a seleção O Diego Alves Que voltou Para o Flamengo Para quem sabe O que vai ocupar Uma vaga também Então Mas como eu disse Em outras entrevistas Esses dias O treinador de goleiro Da seleção É o Tafarel Difícil Se o Tafarel Está falando Que aqueles lá São os melhores Então Quem sou eu Para duvidar Futebol a parte Marcão está focado Mesmo no mundo Dos negócios E desse negócio Ele entende Eu sou mestre Cervejeiro Trabalho com cerveja Mas a cerveja Com certeza Vai agradar Muito mais Que eu era Como goleiro Porque Goleiro Eu fui da seleção E fui de um time só Cerveja Já é para todo mundo Então eu acho Que vai ser Bem mais fácil De agradar Meu querido Marcos Prazer Ver você Bem Com saúde Grande goleiro Do futebol brasileiro Sem dúvida nenhuma Garantiu a copa O último título De penta campeão De penta campeão Do mundo Para o Brasil Jogou muita bola Principalmente contra a Bélgica E a Alemanha No último jogo Do Brasil Pegou uma bola boa Eu estava na copa Acompanhei Agora o Marcos Vou te dar um conselho Você agora é empresário É dono de cervejaria Certo Uma cervejaria artesanal Então não fica falando Que você é palmeirense Porque O que existe De corintiano É uma grandeza Então se você vai vender Você vai vender de cerveja Para a torcida do Corinthians A torcida do Palmeiras Ela é nem um quarto Da torcida do Corinthians Soma São Paulo e Corinthians Junto Não dá São Paulo e Se aquele coisa Foi jogado no Corinthians É então Então Marcos É assim cara Você tem que falar Que olha Você era jogador Do Palmeiras Torce para o Palmeiras Mas para vender cerveja Qualquer um pode tomar Cerveja é para todo mundo Como você falou Mas do jeito que você Tira o salvo Da torcida do Corinthians A sua cerveja Vai ser um fracasso Então você volta atrás Né Um dia que você puder aí E fala Olha Não Pera aí Eu estou fazendo cerveja Para todo mundo Torcedor Torcedor brasileiro Tem que tomar a minha cerveja É melhor fazer isso Que negócio Não é assim não Não é fácil não Hoje em dia Até cerveja Tem cara que pede Emprestado dinheiro Para tomar Está difícil o negócio Cadu Dinheiro aí Ou se não Toma cerveja Com cartão de crédito Nossa senhora Bom Enquanto tem Enquanto tem Enquanto não Suspendeu O banco não suspendeu Então Marcos É melhor você fazer as passas Para a torcida do Corinthians Se não Só negócio De folga Desde ontem O Santos só volta a treinar Nesta quarta Já visando o clássico Contra o São Paulo Marcado para o próximo sábado No Pacaembu A vitória no domingo Contra o Atlético Goianiense Animou a equipe Mas a torcida parece que Não está muito confiante No time do Levir Coupilhão Esse é o destaque de hoje Do site Gazetasportiva.com No último confronto Só 4.245 pagantes Assistiram ao triunfo Por 1x0 Sobre os goianos O segundo pior público Em toda a temporada Do Peixe O resultado Do baixo público Foi um prejuízo De quase 33 mil reais Entre receitas E gastos operacionais Para a realização Da partida O jogo de domingo Só superou Uma partida no ano O duelo contra o Novo Horizontino Pelo Paulistão Que na ocasião Pouco mais ali De 3 mil torcedores Estiveram presentes Então Quer ver essa notícia completa Está lá no site Gazetasportiva.com Michele Só um adendo Domingo Mesa redonda Futebol debate Confirmado Modesto Roma Júnior No programa Você vai estar aqui Domingo também Aí nós vamos perguntar Para ele Tudo o que aconteceu Esse negócio do Liverpool Manda embora ou não manda? Manda embora ou não manda A filosofia que ele disse Lá do ovo Do bacon Que eu não entendi Até hoje O que ele quis dizer Ele vai explicar tudo E vai estar pessoalmente aqui Então vai ser super legal Ele que dá sempre Entrevistas muito boas Vai falar do momento Do Santos Vai falar do momento Do futebol brasileiro A seleção brasileira Tudo Então você não pode Perder esse programa De jeito nenhum E vem também o Zenon Lembra do Zenon? O bigodinho? Vem o Corinthians? Sim Vem o Zenon E tem outros convidados Também que nós estamos atrás Poxa que legal Então mas esses dois Muito legais O Zenon Que foi um dos maiores Camisa 10 Que já vestiu Que passou pelo Corinthians E jogou lá do Sócrates No São Paulo O técnico Dorival Júnior Quer aproveitar a folga No calendário Para corrigir erros Da equipe Que só volta a campo No sábado Para enfrentar O Santos No Pacaembu O nosso repórter Jonas Campos Esteve no CT da Barra Funda Acompanhando a terça-feira Do Tricolor O Profeta Hernanes Assusta no treino Sente a pancada no joelho Mas logo volta aos trabalhos Tudo certo Aliás fazia tempo Muito tempo Que o São Paulo Não respirava assim No campeonato brasileiro A quatro pontos Da zona do rebaixamento O Tricolor Hoje décimo quarto Da tabela Entrará na próxima rodada Sem a possibilidade De voltar ao Z4 Fato que não acontecia Desde a oitava rodada Lá no primeiro turno É um pouco confortável Mas Não dá para acomodar É um discurso Que a gente tem dito muito Que Por mais que a gente vença A gente ainda está ali Três, quatro pontos Da zona E isso incomoda muito São Paulo Não é clube Para estar ali Naquela colocação Então A gente não tem espaço Para acomodação A gente continua Trabalhando firme Para Para continuar Conquistando os resultados Mas afinal No clássico de sábado Contra o Santos No Pacaembu Qual será o São Paulo Que entrará em campo? Aquele que perdeu Do Fluminense Ou que venceu o Flamengo? Com certeza O que jogou Contra o Flamengo A gente não pode Apresentar O que apresentou Contra o Fluminense Num jogo E na sequência Apresentar O que apresentou Contra o Flamengo Então A nossa cobrança É para apresentar O que a gente fez Contra o Flamengo Então É isso que o torcedor Pode esperar Palavras de quem Vem fazendo a diferença Dentro E fora de campo Não só eu Como Lugano Hernanes Petros Rodrigo Caio Tem bastante líder Aí no nosso grupo E a gente Começou a se juntar Para poder levantar Essa rapaziada Para que a gente Se juntasse cada vez mais É do meu caráter De estar sempre Querendo ajudar O cara sai do time Fica cabisbaixo Eu faço questão de ir lá E dar uma moral Para o cara Para o cara não baixar a cabeça Porque nós vamos precisar De todo mundo Nessa jornada Então É importante também Você Exercer uma boa liderança Uma liderança positiva Dentro do grupo E isso influencia Não só fora de campo Mas também dentro de campo E se o assunto É a meta São Paulina O goleiro Sidão Hoje titular absoluto Da posição Revela que ainda Troca mensagens Com quem já fez história Muita história Por aqui O privilégio que eu tenho De poder ainda trocar Uma mensagem com o Rogério Às vezes ele me manda mensagem Desejando uma boa partida Ou elogiando Depois dos jogos Foi o cara Que abriu as portas aqui É o maior ídolo do clube É da minha posição E Foi o cara que me indicou Aqui no São Paulo Então Eu Tenho o máximo respeito Por ele Um carinho enorme por ele Pela oportunidade Que ele me deu De estar aqui hoje Diga, Chicão Olha, eu acho assim Que O Sidão É o único jogador Que vai pra coletiva De São Paulo E bota a cara pra bater Essa é a grande verdade É o Sidão Ou o Hernanes O Sidão que está fazendo Uma boa jornada Para o São Paulo Tem feito defesa Importantes Boas E a situação do São Ah, desculpa Eu vou te cortando Então fala É porque é o seguinte É mais ou menos Nessa linha Agora Eu acho gozado Que outros jogadores Do São Paulo Não dão a cara pra bater E aí depois Tem, por exemplo O mestre Alberto Alenaz Eu não acho que o Sidão Não é goleiro À altura das tradições São Paulinas Tudo bem Mas é o que tem pra hoje E o que tem pra hoje É o Sidão E o Sidão joga E está jogando muito Jogou muito bem Contra o Flamengo Vem jogando bem Dos três jogos pra cá Então eu acho que a coisa Está caminhando No São Paulo E eu acho que o São Paulo Escapou de rebaixamento Domingo Eu não sei não, viu Chico Eu acho A situação Eu acho O São Paulo tem o Santos Que é difícil Atrás de Goiânia Fora Ok Mas tem também Vasco Fora Tem Grêmio Fora Sabe E tem que manter A luz amarela Acesa Porque se achar Que já escapou Aí relaxa E o E tudo vai pro espaço É verdade Bom, o assunto agora É o futebol feminino Que teve no início Deste mês O Rio Preto Conquistando o bicampeonato Paulista Ao vencer o Santos Na Vila Por 3 a 1 Hoje a Federação Paulista Realizou a cerimônia De premiação Das melhores Do campeonato Veja com Jonas Escolhida por capitãs E técnicos Das oito equipes Que chegaram Às quartas De final Do paulista Feminino A seleção Do campeonato Foi dominada Por Santos E Corinthians As sereias Da Vila Que perderam Para o Rio Preto Na decisão Tiveram quatro representantes Além do técnico Caio Couto Importante Para ratificar Todo o trabalho feito Ao longo do ano Duas competições Super difíceis O campeonato paulista E o campeonato brasileiro Conseguimos duas finais Um título Um vice campeonato E um coroamento Do trabalho Com esse reconhecimento De toda a população Que vive o futebol feminino Ficamos felizes Em podermos ter representado O Santos Futebol Clube Com dignidade Nesse ano de 2017 Uno fica feliz Eu acho que Esse é o trabalho De todo o ano Que uno tem E depois ser representada Obviamente por todo o time E vir a receber um prêmio É trabalho E por todas as coisas Que uno deixa Que uno deixa familiar Deixa muitas coisas Então é algo muito legal Receber um prêmio E saber que você fez Um bom trabalho E que hoje está representando O clube Já as meninas do Timão Tiveram três jogadoras Escolhidas Para o selecionado Entre elas A goleira Lele Que no último sábado Brilhou na conquista Do clube Na Libertadores Sem dúvidas Sem dúvidas Esse ano Comentei com o pessoal Que foi o meu melhor ano Está sendo o meu melhor ano Até pelas conquistas Acho que a premiação É só um prêmio Para consolidar o trabalho Do ano Acho que Eu só tenho A agradecer O campeão paulista Rio Preto Teve uma única representante No time A atacante Adriana Artilheira da equipe Com treze gols Atletas de Ferroviária E Ponte Preta Completaram a seleção Do Paulistão De dois mil e dezessete E a gente tem que mandar Os parabéns também Para as meninas do Corinthians Que venceram A Libertadores Feminina Parabéns As meninas estão Fazendo um belo trabalho E vem aí A décima quarta edição No Troféu Mesa Redonda As votações seguem Abertas para o público Escolher os melhores Do Brasileirão Gente, hoje eu vi Quantas votações se tem São milhares de votações Muito obrigada A todos que estão entrando No site TroféuMesaRedonda.com.br Para montar aí A sua equipe A sua seleção preferida E claro Agradecendo As nossas grandes parceiras Luxcolor e Baltec Que estão com a gente No Troféu Mesa Redonda Deixando Fazendo uma festa Espetacular Já votou, Celso? Segredo Chico, já votou? Já votou Já votou e já falou Aqui a seleção Não, não, não Está sem tempo Em meio a uma crise Lutando para sair Da zona de rebaixamento A Ponte Preta 18ª colocada Com 32 pontos Tem uma missão complicada Contra o Coringão No final de semana Ai, o coração Do Chico Lani Meu Deus do céu O repórter Adriano Dolph Esteve em Campinas Acompanhando o treininho Da macaca Confira A derrota para o Havaí Absorver as coisas boas E levar para dentro de campo O time continua Na zona do rebaixamento Pelos cálculos Da comissão técnica Serão necessários Cinco vitórias Nos próximos oito jogos Para que a macaca Permaneça na Série A Do Campeonato Brasileiro Eu acho que a gente tem Total Confiança para sair Dessa situação Cinco vitórias Difícil Mas a gente tem Quatro jogos em casa Independente de quem vinha A gente espera que A gente consiga as vitórias A gente tem que parar De fazer conta E começar a pontuar O mais rápido possível O que não aconteceu Nas últimas rodadas E no reencontro Com o Corinthians No próximo domingo Dois ex-atletas Que vestiram a camisa Do Timão Vivem realidades Completamente diferentes Com a camisa Do time de Campinas Luca já foi agredido Por membros De uma torcida Organizada no aeroporto De Viracopos O jogador está Emprestado pelo Corinthians E é o principal Alvo dos protestos Mesmo com dez gols Marcados no Brasileirão O Luca está tranquilo Muito meu amigo Fora das quatro linhas Vocês veem Aqui todo dia Eu com ele aqui É uma pessoa Super do bem Tem vinte Vinte e tantos gols No ano Não é à toa Então ele Está totalmente ciente Da situação E vai ajudar Muita gente ainda Eu tenho certeza Que com os gols dele A ponte vai sair Da situação Já Emerson Sheik É um dos poucos Elogiados Pela torcida E é uma esperança Para a macaca Fazer uma boa partida Domingo No Moisés O Luca Ré Acho que não só ele Acho que todos Tem que bater no peito Agora e assumir Essa responsabilidade Não só o Sheik Eu, o Luca Rodrigo Cajá Wendel Todo mundo tem que bater No peito Trazer os meninos Para junto da gente E levar a Ponte Preto Para sair da situação Claro que tem que ter Muita conversa Tem que ter paciência Não é na loucurada Que as coisas vão dar certo E pode ser o que for Mas eu preciso da minha torcida Preciso deles com a gente Porque só eles vão ajudar A gente a sair da situação Bom, a gente volta a falar Do Corinthians Que depois da derrota De ontem Para o Botafogo Por 2x1 Só retornou A capital paulista Nesta tarde O repórter Fernando Gavini Foi conferir O desembarque do Timão Rodrigo Batista Raposo O árbitro da partida Entre Botafogo E Corinthians Foi o alvo Das reclamações Corintianas No desembarque Aqui no aeroporto De Guarulhos O pênalti Não marcado Em cima de Jô No último lance do jogo Continua Entalado na garganta Dos atletas do Timão Não é isso que vai tirar O título do Corinthians Não Mas você colocar um árbitro Que você não conhece Quase ninguém conhece Que tem um retrospecto Muito pobre Me parece um risco Demasiado E desnecessário Daqueles que cuidam De arbitragem Não sei se foi isso Que determinou a derrota A gente não vai ficar Procurando escudos Não vai ficar procurando Desculpas esfarrapadas Só que é um fato lógico Todo mundo viu A gente não precisou Das demais opiniões No exato momento Que aconteceu A gente sabia Que era um erro grave Da arbitragem Mas a gente vai continuar Muito tranquilo A gente vai continuar Pensando no futuro É um lance Onde dificilmente Um árbitro erra Porque foi um pênalti claro Onde o Jô foi segurado Em cima E depois quando ele foi girar Para tentar bater a bola Para o gol Ele teve o calço Embaixo também Então Foram dois pênaltis No mesmo lance Então É um lance Que nos deixa chateados É enfurecidos sim Porque é um jogo Que define muita coisa Mas agora é tentar esquecer isso Mas É ir procurar também Até os árbitros Tentarem melhorarem Para os próximos jogos Que vão ser mais decisivos ainda Apesar da reclamação Com a arbitragem A principal preocupação É com o excesso De gols sofridos Em lances de bola parada Nos últimos tempos Na derrota Para o Botafogo Os dois gols cariocas Saíram em cobranças De escanteio Os gols que tomamos Eram gols que davam para ser evitados Isso já conversamos internamente E agora é focar Porque domingo A gente sabe do jogo Que vai ser contra a Ponte Preta lá Vai ser um grande jogo também E a equipe está bem concentrada De ir lá E vencer Que é o nosso objetivo Em dar uma arrancada agora Para o título Com a derrota O Corinthians viu a diferença Para Santos e Palmeiras Cair para apenas seis pontos Para se ter uma ideia Nas últimas três rodadas O Timão somou apenas um Enquanto o Palmeiras fez nove Por tudo isso Uma vitória contra a Ponte Preta Domingo em Campinas Virou quase que uma obrigação É lógico A gente sabe do momento que tem De oscilação De não boas atuações Mas isso pode ser revertida E tem que ser revertida Nós estamos cobrando muito internamente Para isso E como eu disse Domingo temos outra oportunidade Para mostrar que Que o líder do campeonato Está com sangue no olho Para ser campeão Chico, claro que um campeonato Se define com 38 rodadas Mas na atual circunstância Eu acho Que ele vai ser definido Nessas duas rodadas Nessas duas rodadas Nas próximas três É Eu diria duas Porque depende muito Do que vai acontecer Em Palmeiras e Cruzeiro Todo mundo com Palmeiras Pode chegar É verdade Mas tem um adversário difícil Pela frente E pelo Corinthians De corresponder A expectativa E fazer jus Usa o favoritismo Contra a Ponte Preta Para o Corinthians A decisão é contra a Ponte Tem o jogo com Palmeiras Mas se perder da Ponte Aí sim o Corinthians Praticamente Sabe Continua na frente Mas se afunda Mas se afunda de vez Então eu acho que por esse jogo Da Ponte Depois com Palmeiras É que o campeonato defende Se o Corinthians Ganha as duas Ouso dizer que ele Praticamente Sabe Encaminha uma mão na taça É concordo com você Sua análise é Vamos dizer assim É corretíssima Depende só dele É depende só do Corinthians O problema É que está duro reagir Né Celso Você vê que Que coisa engraçada Ontem o Corinthians Fez Tomou um gol Um gol besta Um gol bobo Em jogada Os gols que o Corinthians Tem tomado São gols bocos São gols bocos Mas ontem tomou O primeiro foi De lascar Aí o jogo Conseguiu empatar O Carilli Ao contrário De ir pra frente E definir o jogo Porque o Botafogo Sabalou Não Ele recuou o time Ele chamou o Botafogo Pra tentar ganhar No contra-ataque Quer dizer O Botafogo foi lá E fez mais um Quer dizer O Carilli errou também E o negócio Tirar o Gabriel E colocar o Casim Foi de matar Eu até entendo A substituição As substituições Estão sendo mal feitas Pelo Carilli Então agora A tarde Agora nesse momento Estão reunidos Lá no CT Joaquim Grava O Carilli O Flávio Adalto E o Alessandro Discutindo a queda De rendimento técnico Do Corinthians Então eu presumo Que contra a ponte O Corinthians deve entrar Com um time diferente Não deve ser esse mesmo Que vem jogando E outra coisa O Corinthians está com Oito pendurados Contra a ponte Oito Na minha teoria Da conspiração Que vai acontecer Que? Uns três ou quatro Vão levar cartão E não vão jogar Contra o Palmeiras E de preferência Cássio Bom, o Cássio Vai para a seleção Não, o Cássio Não vai para a seleção Vai depois Então está o Jô Está o Jadson Está o Rodriguinho Esses aí vão levar cartão Para o Palmeiras Poder jogar À vontade Tranquilo, né? Lá sossegado Sem problema nenhum Na arena É fogo, viu? Mas vai Eu acredito Vai Corinthians É agora que nós temos Que crescer Beleza E vamos ver o resultado Da nossa enquete Do site Gazetasportiva.com Que está uma delícia De navegar pelo celular, hein gente? Está tudo novo lá A pergunta de hoje Era para saber A que se deve A queda de rendimento Do timão E o pessoal respondeu Que é Pela falta de elenco Com 73% dos vossos Concordando com o Celso Cardoso É isso aí Né? Bom Só eu exergo a verdade É o apito Olha, o programa de hoje Vai ficando por aqui O Celso Cardoso A seguir no Jornal da Gazeta Chico Lang volta Na sexta-feira Aqui no programa E a gente Não, volta amanhã Amanhã? Amanhã É amanhã de novo Que bom E a gente se encontra Amanhã de novo, tá? Beijo E aí